Oi gente, nossa, eu tô nervosa aqui, cara, eu tô nervosa Eu não gosto dessas confusões, mas enfim, vocês não tem noção Vou contar a história pra vocês, o que que tá acontecendo Vocês vão participar dessa tour comigo pra me ajudar, porque eu não gosto dessas coisas Uma pessoa acabou de mandar mensagem, uma pessoa que vocês conhecem Eu não vou falar quem foi, porque senão é uma mancada com a pessoa, né E ela falou que tem uma menina que está falando mal de mim E ela falou que essa menina está andando comigo Ela tá andando comigo, tipo assim, sempre encontro Ela também é, tipo, meio que influenciadora, tá nesse meio E tá falando mal de mim, e tipo, me conhece E me trata bem, sabe, tipo, normal, assim, tipo, me trata bem Cara, eu tô muito encucada Gente, eu preciso descobrir isso, eu preciso descobrir Ainda aconteceu mais coisa, mas... Ai, meu Deus É muita coisa pra minha cabeça sozinha E eu já tô passando mal de fome Acho que eu vou fazer uma comida pra comer aqui Que não tá dando isso, eu tô com muita fome Pra quem viu o vídeo da minha avó Gente, eu perguntei se ela queria, se ela gostava da Vivi Eu não afirmei que ela não gostava Vocês têm que assistir o vídeo pra prestar mais atenção Já acabei a minha comida Acabei minha comida não, acabei de fazer minha comida E vamos comer aqui A minha amiga Namorada do amigo do Junior Tá gravando com a gente também Que eles se mudaram pra cá Lembrei disso Porque eu tava falando com ela agora Posso até trazer ela pra gravar O nome dela é Kim Ela é muito bonita Parece uma Barbie Cara, tô encucada agora Quem será que é Que tá falando mal de mim Tá sendo falsa comigo Porque todas elas são muito Gente boa comigo Todas as meninas Que eu falei aqui Ai, gente Não gosto dessas coisas Que foi, meu amor? Que foi? Você quer me dar apoio emocional? Você quer? Você quer também? É, eu também tô triste Eu tô muito triste Cara, porque eu Não Não tenho animizade com ninguém lá Tipo, pra pessoa tá falando mal de mim Nenhuma dessas Opa Desce O que você tá espirrando? Eu tô chocada Tipo assim, simplesmente chocada Só que agora Ligou meu Meu radar FBI Porque eu não gosto Dessas confusões Não gosto E eu também não vou expor Quem falou pra mim Porque é chato, né, gente A pessoa foi Gente boa De vir me contar E agora é isso Cara Já faz uma meia hora Que eu tô aqui Nossa, eu tô chateada real E olha que eu costumo Não ligar pra essas coisas Eu tô muito pensando Em quem pode ser Vocês não tem nenhuma ideia Tipo assim Eu tô ligando Porque Eu gosto de todas Entendeu? E tipo Quem será que é a minha amiga Quem é falsa comigo Tipo, amiga Gente Nossa É difícil, né Você trata todo mundo bem É legal Ajuda E ainda acontecem essas coisas Ai, meu Deus Cara, me ajudem Quem que vocês acham Que é Ai, gente Eu cansei de ficar deitada Remoendo e pensando Quem pode ser Mas agora eu vou começar A ficar meio esperta Poxa vida Nossa Eu Agora eu vou investigar Agora eu vou investigar Baixou o investigador aqui E quero entender O porquê também Essa pessoa tá falando mal de mim Porque, tipo Eu tô tentando De verdade raciocinar Será que eu fiz alguma coisa Pra Manu Pra Maria Paula Pra Letícia Pra Vivi e Vitória Ou pra Kim Tipo assim Não fiz Não, a Kim Eu vou até tirar da lista Porque ela é a pessoa Menos possível de ser Será que eu fiz alguma coisa Pra essas Quatro meninas Não, Maria Paula Letícia Mas tá bom Vamos pensar em outras coisas Vou tentar Detrair minha cabeça Agora em coisas boas Mas eu quero descobrir Eu vou até perguntar Pro Kawan Porque o Kawan Ele é muito observador E ele Ai, por que que Essa pessoa Vai me contar hoje Ah, mas tá bom Se não contar Você ia ficar bravo Então tá bom O Kawan Ele é bem observador Então vai que ele observou Alguma coisa Gente, mas eu não fiz nada Pra ninguém Nossa Eu tô nervosa Ai, socorro Que isso Vou tentar perguntar Pra pessoa De novo Fala o nome Ela não quer falar o nome Por favor Me conta Que é Eu vou descobrir Tá bom Não quer contar Não conta É isso Baixou Hashtag Rafa FB Gente Tá mudando de assunto Aqui Vocês vão me ajudar Pelo amor de Deus Que não gosto De amizade falsa Eu vou trazer Uma amiga minha Essa aqui Que eu falei pra vocês Aqui pra gravar também Vocês vão gostar Muito dela Então eu já deixo ideias Aqui pra gente Gravar juntas Ela é a namorada Do amigo do Junior Que o amigo do Junior É filho do jogador Falcão Entendeu É isso Beijos E por favor Me ajuda Que isso me deixou Nervosa Tchau 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 Tchau